Muito bem, a participação do prefeito aqui na tarde de hoje, trazendo aí essa explanação, fazendo aí esse balanço a respeito das ações e das atividades que estão sendo realizadas pela gestão municipal. E trazendo aqui a participação do pessoal que está vendo o nosso chat também, o YouTube hoje resolveu boicotar a gente aqui, caiu aqui a nossa transmissão. Mas é isso aí, vamos aqui trazendo a programação gravada, depois a gente vai trazendo a reprise também da continuação aqui com a participação do prefeito. Temos aqui a participação de Leandro Souza, parabéns prefeito aí, junto com os candidatos a deputado. Quem foi mais aqui? Deixa eu pegar mais alguns outros comentários que ficou aqui na sequência, ver se a gente consegue recuperar aqui ainda, é para trazer aqui Jéssica Ramos. Vamos aí com o time do prefeito, Choquinha. Quem foi mais? Juranice. Eita, tá complicado aqui o YouTube. Eu botei para gravar aqui na sequência, tá gravando aqui e a gente vamos estar replicando aí. Posteriormente, Joelso Souza. Ele já foi um pouquinho além, né? Ele traz aqui, pergunta a ser do prefeito aí, né? A questão do Réveillon 2023, já que o São João foi um dos melhores de São João aí, né? De todos os tempos. É, Joelso, você sabe assim que o povo gosta de festa, o povo gosta de diversão. Nós tivemos aí, não só a resposta para vocês, Joos, como para todos os ouvintes da nossa cidade, da cidade vizinha. Nós tivemos dois anos aí praticamente parados, sem poder ter uma festa, sem poder ter esse calor humano, essa aglomeração que nós, o povo baiano, gostamos. E após esse período aí, a gente tenta fazer o melhor e trazer o melhor alegria para o povo. Fizemos aí um aniversário da cidade muito bom, como o São Felipe nunca teve antes. Fizemos também um São João maravilhoso aí, como o São Felipe nunca viu antes. Dependendo aí da parceria aí com esses deputados, esses governos, que hoje eu tenho que agradecer o São João, graças ao governo do Estado, que sem ele eu não teria feito São João. Então depende de vocês aí, da continuidade ao nosso trabalho, confiar nesse gestor que está aqui, fazendo a melhor pela nossa cidade, porque eu acho que a gestão é um ciclo, né? De vereador para prefeito, de prefeito para deputado, de deputado para governador e senador, e aí chega até o presidente e aos ministros. Então vocês têm que confiar, de fato, nas pessoas que representam vocês. Então hoje a representação de vocês é o prefeito, é o gestor principal do município. Se vocês confiar nesse gestor, fazer como foi lido a cartilha aqui, confiar nos deputados desse gestor e confiar no compromisso desse gestor com o governo do Estado, tenha certeza que o São Felipe não vai ter realmente um réveillon de qualidade, as obras não vão parar, vão continuar vindo, e nosso povo só irá ganhar cada dia mais. Então analise muito, reflita aí, eu já vi algumas mensagens suas nas redes sociais, já sei até a tendência no seu voto, mas analise direito aí, porque time que está dando certo não se mexe. São pontualmente 13 horas e 38 minutos, 13 e 38, as pessoas que estavam interagindo através do chat, eu peço que queiram participar conosco e que possam mandar mensagem através do WhatsApp, 75988272881 e poder interagir aqui com a gente, porque o YouTube aí, hoje resolveu aí, a semana passada também, aconteceu não é um problema, quando você começa a falar, você tem nada de assuntos, ele vai lá e tira do ar, está transmitindo lá, mas o cara não está transmitindo, quando eu fui ver depois, só saiu uma parte do áudio, mas essa é complicada. Não, JC, a questão é que o YouTube não aguentou a quantidade de obra que foi divulgada aqui no município, até o YouTube travou, muita gente vai travar, imagine o YouTube. Eita, vamos aqui dando sequência, são 13 horas e 39 minutos, 13 e 39, dando sequência aqui com a participação de Choquinha, falando a respeito das ações aí da gestão municipal, e trazendo aqui as participações, temos que passar chegando aqui, né? Boa tarde, Otacê, pergunta para o prefeito Choquinha, a estrada de São José dos Pilões, pela misericórdia, cheia de buraco. Não, a questão de estrada, eu peço aos ouvintes que não façam mais perguntas sobre estradas, que na minha resposta eu respondi todas as estradas do município, nós sabemos que hoje a única coisa que atormenta a nossa gestão são as estradas de cidade do município, nós não temos 10 nem 20 máquinas para apenas 4 dias de sol, o que estamos fazendo no nosso município, 5 dias, fazer todas as estradas, mas tenho certeza que todas as estradas dos municípios serão feitas com a permissão de Deus, nós iremos trabalhar de dia à noite, de finais de semana para fazer todas as estradas, porque o sol vem e a gente tem que dar um conforto a vocês, eu entendo a preocupação, a necessidade de vocês, a dificuldade de vocês de transitar, mas que os ouvintes aí não façam mais perguntas sobre as estradas, senão a gente só vai ficar respondendo perguntas sobre estradas, porque eu sei que realmente é uma dificuldade grande, não estou aqui para tapar o sol com peneira, estou só justificando que a resposta que eu dei em relação a todas as estradas foram os períodos chuvosos que tivemos, bastante períodos chuvosos, mas as estradas não estão pedindo de ninguém ir e vir, porque as ladeiras, todas as ladeiras foram feitas, já agradeci o secretário aí da pasta, e agradeço a vocês aí pela compreensão e está nos ajudando aí, mas tenho certeza que a gente fará todas as estradas do município, inclusive entrei em parceria com o prefeito da cidade vizinha, no meu amigo Ito de Bega, e a partir da outra semana virá mais uma máquina aí para a gente dar trabalho aí, dar continuidade ao nosso trabalho. Tenho certeza que com a permissão de Deus e ajuda de vocês, todas as estradas, a Tabua, que é uma localidade também que tem sofrido com essa dificuldade, peço já o pessoal aí da Tapério, do Xangó, desculpas aí, vou tentar ver se eu consigo aí amenizar a situação esse final de semana ainda da Xangó, Tapera e os Coelhos, que hoje eu sei todas as localidades que vêm sofrendo, Tapera, Xangó, Coelhos, essa região aí do São José dos Pilões, ali o Barbosa, o Sapezinho do Bom Gosto, que é uma situação crítica, então toda a região eu sei, tenho a certeza que a gente vem dando suporte, e todas as regiões eu sei, mas chegaremos aí em toda a região, porque é uma promessa minha de campanha, deixar todas as estradas do município boas, e estou buscando recursos para fazer isso, e tenho a certeza que faremos. São pontualmente 13 horas e 42 minutos, 13h42, uma outra pergunta chega aqui, prefeito, relacionada à questão da iluminação pública, né? Tínhamos aí uma parte da cidade que foi, há um tempo atrás, foi colocada lâmpada de LED e tal, como é que está esse processo aí em relação à iluminação do município? JC, hoje nossa cidade já era para ser contemplada com toda a cidade, com iluminação de LED, mas aí agora eu já vou fazer um apanhado rápido aqui, porque aí eu vou matar dois coelhos de uma cacetada só, e justificar algumas coisas que a gente não conseguiu fazer durante esses dois anos de gestão aí. São coisas que a gente queria fazer, lógico, né, para mostrar nosso trabalho, e fazer o povo mais feliz, fazer uma cidade mais bonita. Mas a gente veio passando dificuldade aí, JC, principalmente na área da saúde, a gente teve grande dificuldade durante esses dois anos aí na área da saúde. A saúde hoje é um dos calcanhares de Aquiles da nossa gestão, porque com essa pandemia, com essas gripes que veio tendo aí durante esses tempos aí, esses esfriados, o pessoal usou muito o serviço do SUS, muitos atendimentos dos hospitais. Todo atendimento que vai ser solicitado no hospital exige uma despesa de um dipirona, de um remédio, de um medicamento. Então, assim, eu gostaria de dizer a vocês, e até justificar, assim, tipo, porque hoje a gente tem deixado de fazer alguns recursos, algum benefício do nosso município, porque a maior parte dos nossos recursos hoje está sendo destinado à saúde do município, para a gente manter uma saúde de qualidade. Então, por isso que eu vou e bato na tecla. Procure ser parceiro, procure votar nos deputados, que esses deputados que têm feito com que a gente continue dando continuidade na saúde de qualidade do nosso município, hospital aberto, postos de saúde, Manoel Cardoso, aberto até às 10 horas da noite com o médico, coisa que na cidade vizinha nenhuma tem isso, e o Sr. Felipe tem. Então, eu gostaria de dizer a vocês que muitas vezes a gente tem que se colocar no lugar da pessoa antes de condená-lo. Hoje, se vocês não sabem, eu vou fazer um apanhado aqui rapidinho, e vou dizer a vocês que vocês precisam saber algumas coisas que às vezes não sabem, e essa não vai ser a minha primeira entrevista, não. Essa vai ser a primeira de muitas. Eu creio que toda semana eu vou marcar um horário aqui com o JC na Rádio São Felipe FM, para estar falando sobre a minha gestão, sobre os problemas, a dificuldade, e também para que vocês nos ajudem. Ajude a defender, ajude a criticar na hora que realmente, de fato, precise. Hoje, nós temos um hospital de São Felipe, que se vocês não sabem, o hospital de São Felipe, ele recebe 175 mil JC por mês. Se eu dizer a vocês que 175 mil, não dá nem para pagar a folha de médico, enfermeiros, técnico, contratado, efetivo, e concursado do hospital de São Felipe. Aí eu digo a vocês, o hospital de São Felipe recebe 175 mil, e a folha, ela dá em torno de 200 a 210 mil reais. Nossa, choquei. Como é que você consegue pagar? Não fica só na folha. Os 175 mil do hospital, ele é para custeio, é para todo custeio, é para compra de medicamento, compra de IPI, manutenção de ambulância, combustível, locação de veículos, todos esses 175 mil, é todo para fazer essa manutenção do hospital, é o custeio do hospital. Então, como é que você recebe 175 mil, e você tem um gasto mensal, assim, em torno de mais de 300? Aí, como é que você vai fazer uma saúde no município, se você só no hospital, você recebe, em média, você recebe em média, não, você recebe 175, e tem um gasto de mais de 300? E esse gasto por mês é de medicamento, material de penso, oxigênio, material de limpeza, combustível, manutenção de ambulância, água, luz, telefone, gases de cozinha, só essa manutenção passa de 300 mil. E você só recebe, J6, 175. Se não fosse a parceria com esses deputados, eu vou e digo, com todo o respeito aos ex-restores, foi um ano de pedir, um ano de estar batendo na porta dos deputados e pedindo ajuda, pedindo mesmo socorro. Se não fosse essas parcerias e esse meu jeito, que muitas vezes é brincalhão, mas sério, de estar aí batendo na porta de vários deputados para conseguir emenda de custeio para a saúde do nosso município, tenho a certeza, ouvinte, tenho a certeza da povo de São Felipe que o hospital de São Felipe já estaria fechado nesse momento. Então, se hoje não está fechado, é graças ao meu trabalho, graças à minha busca incansável por emenda de custeio e nesse momento eu agradeço ao deputado Márcio Marinho, ao deputado Cláudio Cajada, ao senador Anjo Coronel, ao deputado Abílio Santana. Esses deputados foram os que contribuíram de fato para que o hospital não fosse fechado. Foram mais de 10 mil de custeio durante esses três anos porque se hoje só no hospital de São Felipe a gente fica em débito em quase mais de 150 mil reais mensal, no final do ano a gente estaria devendo 1 milhão e 800, 150 por mês. Como a gente iria conseguir pagar se não fosse a ajuda desses deputados. Então, gente, por isso que eu bato na tecla. Analise muito agora na hora de votar. Confie no gestor independente de política municipal. Confie em vocês dar uma melhoria de vida ao povo da nossa cidade com o hospital, com o medicamento, com médicos, com atendimento digno para o povo da nossa cidade que vocês têm que primeiro pensar na saúde e depois pense em política municipal. São pontualmente 13 horas e 47 minutos, 13 e 47, dentro do que o prefeito traz essa pincelada e durante essa semana tínhamos aí algumas participações aqui na programação. Na última segunda-feira o ex-prefeito Chiquinho Ferreira passou aqui na programação, deu essa entrevista e na terça-feira tínhamos a participação do ex-secretário e também ex-candidato, candidato de 2016 a prefeita do município e na oportunidade foi dirigida algumas críticas também ao prefeito pela gestão, inclusive o ex-secretário citava mostrando que ele estava preparado para poder gerenciar o município e trazia alguns esquisitos mostrando que se ele tivesse dado o trabalho que vinha recebido no município poderia estar uma situação diferente que o município hoje se encontra segundo o ponto de vista dele. Que tipo de situação diante do que o prefeito vem realizando pode trazer esse diagnóstico diante dessa visão que ele tem em relação à gestão? Ô JC e ouvintes da São Felipe FM eu não posso nem te responder ao pé da letra porque eu não ouvi as entrevistas dos meus amigos políticos representantes da nossa cidade porque cada um tem um jeito de pensar e um jeito de puxar a sardinha para o seu prato. Só que eu digo aos ex-gestores e aos políticos de uma forma geral do município que São Felipe nunca teve um representante tão preparado como eu sou. Eu falo preparado não é ter doutorado como o ex-gestor que falou aqui é doutor mas ele precisa ter um coração igual desse prefeito que é um coração humano um coração voltado para o povo dessa cidade um coração que gosta do ser humano coração que gosta do povo e gosta de gente e tudo que esse gestor faz JC é buscando melhoria para o seu povo ele pode não ser um doutor mas tem a certeza que ele sabe entrar e sair em qualquer lugar e ser abraçado por todos porque ele tem uma das maiores qualidades que o ser humano tem e isso foi ensinado pelos meus pais desde criança é humildade e saber tratar as pessoas sem diferença tratar as pessoas como queria ser tratado então é andar a qualidade que esse gestor que está aqui hoje representando o povo da nossa cidade tem então com essa humildade que esse gestor tem ele consegue buscar muito ele consegue agregar consegue trazer parlamentares governador várias vezes na cidade consegue buscar recursos consegue fazer o nosso povo muito feliz então às vezes talvez você tenha um DR é um gestor mais preparado na faculdade mas quando bota em prática não sabe tratar o ser humano como deveria ser tratado então é por isso que teve a rejeição na eleição passada e o gestor que tem a humildade e sabe tratar e abraçar todo mundo é o que o povo quer e tenho até a certeza que o senhor Felipe nunca teve um gestor tão preparado aí que sabe entrar nos lugares e sair e trazer melhoria para a nossa cidade então cada um faz o que quer o ex-gestor vai e bate eu não estou aqui para bater em ninguém porque todos são competentes todos deixaram o seu legado parabenize algumas funções aí que o ex-candidato ex-secretário ex-candidato que foi derrotado nas eleições por mim e o nosso líder e o senhor Rosário fez um trabalho bom às vezes tiro até o chapéu pelo seu jeito de trabalhar e suas cobranças mas deixa desejado nessa questão de humildade e simplicidade que é a alma do negócio então sem você ser humilde as pessoas não gostam as pessoas gostam de pessoas sim que tenham comprometimento e que cobre mas que seja humilde e trate todo mundo bem são 13 horas e 51 minutos 13 e 51 na última sexta-feira tivemos a participação do presidente do Partido dos Trabalhadores aqui do município Cristóvão e naquele bate-papo a gente trazia alguns contextos fazendo algumas análises da questão política dos últimos anos para cá mudança de cenário que a gente via aí e nessa política de governador mais uma vez vem a questão da mudança no cenário político e essa parceria principalmente para o governo do estado entre hoje o Partido dos Trabalhadores Prefeito Choquinha Gregório Toninho isso aí pode estar formulando aí realmente algo pensando realmente em 2024 ou fica realmente resumido ao contexto aí nessa política do dia 2 de outubro não JC a questão hoje é como eu falo a você esqueça a política municipal a gente está trabalhando aí para eleger os nossos deputados porque vem fazendo a diferença para a nossa cidade vem trabalhando para a nossa cidade deputados que nunca foram votados no nosso município a contrário de muitos deputados aí que as lideranças políticas que deveria até se conscientizar nesse momento e buscar deputados ou parceria com os gestores para dar continuidade a um trabalho sério e honesto pelo povo na nossa cidade e não está buscando deputado muitos em busca de dinheiro de propina nesse momento de buscar recursos para si próprio e sair pedindo voto para os deputados que nunca fizeram nada pelo município eu cheguei algumas vezes na Câmara Municipal e disse até mesmo os vereadores gente procure se aliar deputados que ajudam o município cobre dos seus deputados nesse momento que está liberando emenda que eu sou um gestor que estou aberto aqui para abraçar todas as emendas que venham para o nosso município mas ninguém procura ajudar o município nesse momento então nesse momento essas pessoas procuram se beneficiar e esquece do seu povo esquece da sua cidade então eu vou e digo procure ter compromisso com o deputado de fato que ajude o município quando essas pessoas chegarem à sua porta pedindo voto para a UBC a primeira pergunta que você deve fazer eleitor é perguntar por que você está vindo pedir voto quem é esse deputado ele é de onde ah é de tal lugar e por que você está pedindo ele fez o que para o município se ele disser alguma obra algum recurso que esse deputado trouxe para o município aí você diz assim então eu vou votar nele se você ele não mostrar você que esse deputado nunca trouxe para o nosso município então você está votando nele porque você pegou quanto então divida um pouquinho comigo aí que eu vou votar no seu deputado eu acho que era a resposta que todos os eleitores deveriam fazer eu não estou generalizando dizendo que só os meus deputados fizeram para o São Felipe temos muitos representantes deputados aí de todos os grupos do que está sendo apoiado que ajudou o município mas tem muita gente aí apoiando deputado em busca de recursos para si próprio esquecendo que o deputado são os verdadeiros representantes do nosso município e finalizando e respondendo suas perguntas J.C. e que foi aí na verdade a gente está disputando aqui uma eleição estadual e federal e não municipal não tem conjunção nenhuma para o futuro eu pertenço ao grupo de Sr. Rosário Sousa da Hora o grupo no qual me elegeu para prefeito e tenho a certeza que a partir de agora eu trabalhei incansavelmente para fazer meu sucessor e tenho a certeza que hoje está mais fácil fazer do que na eleição passada porque eu tenho um compromisso e o povo vai reconhecer esse trabalho que vai sendo feito agora porque eu preciso deixar meu povo com um representante que lhes trate como eu trato com amor e carinho e respeito então tenho a certeza que não tem conjunção política nenhuma e sim agora estamos trabalhando para eleger o nosso senador Jerônimo nosso presidente Lula e nossos representantes deputados do nosso município só lembrando que o prefeito citou aí o senador é o Otto né senador Otto Alencar 555 são 13 horas 54 o tempo passou voando também né foi rapidinho aqui a participação agradecer a participação mas é tarde toda hoje né se você quiser continuar a gente continua senão a gente marca na próxima semana com vocês que vão ter uma participação semanal o responsável vai ser o assessor ele disse que vai ser uma participação uma participação semanal né para estar aí também ouvindo porque também é interessante né as pessoas as pessoas querem ser ouvido também querem ter as suas demandas duas horas aí e tem essa questão né dessa abertura esse diálogo com a população muito vi aqui tem muitas aqui mesmo tem um caminhão de questionário aqui de perguntas para o prefeito só que não vai ter para responder hoje né então vamos deixar aí na próxima unidade que ele vai estar aqui conosco aí né mas agora se não vai render aí vamos vamos entrar no voto lá de Matheus vamos deixar resumir né para a próxima semana tem assunto também né deixa para a próxima semana aí né antes de continuar prefeito microfone sempre à disposição algo mais que eu quero acrescentar fazer o agradecimento fique à vontade JC vou falar um pouco aqui para os ouvintes aí de São Felipe FM meu povo minha cidade cidade vizinha falar um pouco um pouco rápido e breve sobre a gestão municipal e as dificuldades que a gente vem enfrentando durante esses dois anos nós tivemos dois anos difíceis aí de pandemia dois anos de falta de corte de recursos na saúde aí com muita dificuldade e às vezes algumas pessoas não nos cobram eu assim com todo respeito algumas cidades vizinhas eu disse que nas minhas mensagens eu iria de fato dar uma justificativa em alguns assuntos que as pessoas nos cobram as pessoas nos cobram às vezes as estradas do município e nos compara com outras cidades mas cidade do porte bem menor do que São Felipe no qual tem cidade do porte São Felipe como eu tiro o chapéu para o prefeito vizinho Ito de Beiga que eu sei do seu compromisso com a população sua dedicação com o povo que tem hoje o apoio de um senador Otalencar e do deputado federal Otalencar Filho que ajuda muito o seu município mas nós temos cidade vizinha aqui São Felipe é uma cidade que hoje não falando aqui que vou falar de uma cidade que tem um gestor competente compromissado com a sua cidade que é Gileno professor Gileno e o vice Vavá são dois prefeito e vice que tem sim restabilidade com o seu município e quer ver seu povo cada dia mais feliz e estão sempre aí buscando melhorias para a sua cidade mas hoje Muniz Ferreira as pessoas não podem comparar com o São Felipe o Muniz Ferreira é contemplado com roete de praticamente quase um milhão por mês coisa que São Felipe não recebe roete gente com todo respeito a Gileno e a cidade vizinha se eu tenho um milhão de roete hoje São Felipe teria uma cara diferente porque a única vez que eu recebi um dinheiro extra no nosso município foi em 2029 com a venda do pré-sal que o presidente leiloou a Petrobras e saiu um recurso para todos os municípios São Felipe foi contemplado com 900 e pouco mil reais quase um milhão de reais e com esse milhão extra eu consegui pavimentar com paralelos o bairro a rua de Carraspana Tia Lio Pinto do ex-vereador Calunga a ladeira do Piqui e a ladeira do Zé Andrade e a primeira rua da Laranjeira só com esse um milhão imagine se São Felipe com esse gestor compromissado com o povo tivesse um milhão extra que pode ser gasto livre todo mês tenho a certeza que vocês não reclamariam de forma alguma das estradas do município vocês não reclamariam de nada porque o compromisso existe então vocês tem que entender que é um município carente em relação a algumas cidades vizinhas vocês não podem comparar São Felipe com algumas cidades vizinhas que tem um recurso praticamente parecido com a nossa cidade com extensão pequena e com a população menor mas a gente vem fazendo o trabalho e também os gestores da cidade vizinha são merecedores aí porque são compromissados com a sua cidade e com o seu povo e de antemão a isso que eu digo a vocês que fui e falei aqui sobre a saúde do recurso que resolve o nosso hospital de 175 mil e gasta mais de 300 que vocês têm que entender que é muito difícil manter e hoje vou falar um pouco sobre a educação no município muitas vezes as crianças e os pais de família andam aí reclamando sobre a merenda escolar eles reclamam da merenda escolar reclamam do transporte escolar mas ele não sabe a dificuldade que um secretário ou um gestor passa para manter uma merenda de qualidade e um transporte de qualidade no nosso município eu vou falar aqui rápido e breve para os nossos ouvintes e os pais de nossos alunos entender que hoje vocês não imaginam o quantitativo que um aluno recebe para estudar em termos de merenda escolar quando eu falar aqui a vocês vocês vão ouvir e tem gente aí que vai até chorar porque não vai acreditar na verdade que vai ser dito aqui agora se eu disser a vocês que um aluno de uma creche ele recebe um real e sete centavos para passar o dia todo na creche um real e sete centavos gente hoje só compra um geladinho duas balas no mercado dois cicletes e digo mais e um aluno da escola do tempo do pré escola que é um tempo só esse aluno recebe pré escola cinquenta e três centavos para passar o dia na escola o ensino fundamental recebe trinta e seis centavos trinta e seis centavos e a educação de jovem adulto que é o EJA recebe menos ainda trinta e dois centavos e o ensino integral que é o mesmo da creche recebe um real e sete agora analise pai de família e alunos para vocês entenderem que vocês às vezes cobra e reclamam daquela merenda que é dada na escola e imagine o pai de vocês dando trinta e seis centavos centavos para vocês irem para a escola todo dia vocês que estudam só um turno vocês vão comprar o que com trinta e seis centavos mas vocês reclamam da merenda e aí eu vou dizer a vocês sabe qual é o total mensal que esse governo federal repassa para as escolas do nosso pai para a educação do município para gastar com as merendas escolares do nosso município pronto ele repassa mensal gente para todos os alunos do nosso município quarenta e nove mil seiscentos e quarenta reais e quarenta centavos especificamente esse é o dinheiro que o governo federal passa para a educação do município para comprar merenda o mês todo para todas as escolas e creches ensino de jovens e adultos do nosso município então imagine quarenta e nove mil reais para passar o mês só no mês de fevereiro só no mês de fevereiro a setembro nós recebemos que é quarenta e nove mil por mês nós recebemos trezentos e noventa e sete mil reais para manter a merenda escolar das escolas das creches e do ensino de jovem e adultos mas vocês querem que eu diga a vocês quanto a educação gastou para comprar essas merendas e esse esse sumo aí durante esses meses de fevereiro a setembro gastou novecentos e vinte mil reais a média de praticamente cem mil por mês e recebe menos de cinquenta se a gente não tem um compromisso de ajudar tanto a administração como a saúde não teria merenda nem de qualidade nem de nada nas escolas porque esse governo federal repassa trinta e seis centavos para um aluno e um aluno não consegue lanchar por menos de um real e cinquenta ou dois reais isso aí que vocês devem entender aí eu vou além mais das pessoas que vem cobrando aí melhoria nos transportes escolar eu vou dizer a você que o valor mensal que o governo passa o programa nacional de transporte escolar passa o que é o penate passa para o nosso município ele passa mensal jc trinta e nove mil trezentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos por mês para manter os ônibus rodando nosso município e transportando nossas crianças nossos alunos de março a setembro nós gastamos trezentos e quatorze mil reais com esses transportes escolar com a locação de alguns transportes que gastamos não recebemos trezentos e quatorze mil já tá assim se eu disser a você uma coisa que você não acredita custo com manutenção dos ônibus amarelinho peça de serviço combustível só do mês de agosto entre combustível e manutenção foi duzentos e quarenta mil reais ele repassa trinta e nove de um mês nós tivemos só com amarelinho e combustível e manutenção duzentos e quarenta aí vou mais da empresa terceirizada nós gastamos trezentos e setenta e seis mil reais que é a locação dos veículos de transporte dos nossos alunos transporte para a faculdade de Santo Antônio e Cruz das Almas trinta e três mil reais resumindo o JC o total da despesa da despesa do mês de março do mês de março eu vou só dizer a vocês ó durante esse ano todo de fevereiro agora setembro todo o recurso que o governo do estado o governo federal repassou para o ensino de São Felipe para a educação ele repassou trezentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e nove setenta e seis foi o dinheiro que ele repassou durante o ano todo aí eu vou dizer a vocês ouvinte só no mês de agosto a despesa com nossos transportes com manutenção combustível e locação foi seiscentos e cinquenta mil reais aí você gasta seiscentos e cinquenta mil reais para colocar esses carros para estar transportando nossas crianças entre combustível locação manutenção motorista e aí você vai gasta seiscentos e cinquenta mil e você o ano todo recebeu trezentos e quatorze aí vocês precisam saber disso vocês precisam saber para vocês poder defender o gestor quando quebra um veículo não é fácil imediatamente cobrar e consertar da noite para o dia e a gente vem fazendo a melhoria a gente tenta fazer as estradas também dificultou um pouco devido aos períodos chuvosos alguns motoristas que não tem compromisso com aquilo que ele assume para ter restabilidade então tudo isso é um conjunto mas tenha certeza que a gente está alerta para tudo aí e a partir do próximo mês aí terá muitas coisas diferentes e a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho eu tenho entrega de alguns serviços aqui que foi que foi feito agora principalmente pela área da educação como a entrega da escola do caboclo compra de dois carros zero quilômetro a reforma do centro de captação digital várias coisas que foram feitas eu vou deixar para falar na próxima entrevista nossa aqui que tenho certeza que vocês vão se divertir muito durante esses momentos aí junto com esse gestor brincalhão mais comprometido e sério com vocês junto com esse amigo aí parceiro JC fazendo a diferença aí e levando aos ouvintes aí tudo de melhor então deixo aí meu recado a todos vocês digo a vocês que vocês têm sim um gestor compromissado com o município com as pessoas da nossa cidade um gestor que tem amor no coração tem humildade para aceitar as críticas aceitar no momento que ele errou e também ser parabenizado na hora que acertou que Deus abençoe a vocês que Deus continue abençoando vocês e que vocês possam aí nesse momento aí fazer a diferença dar continuidade aos trabalhos aí e fazer com que a gente da melhor maneira possa ajudar os representantes de São Felipe então deixo o meu recado e nesse momento aproveito o microfone aberto aqui e digo a vocês o nosso grupo é representado pelo deputado estadual Ângelo Coronel Filho deputado estadual Diego Coronel Márcio Marinho e Cláudio Cajado esses representantes são o verdadeiro representante do nosso município e a Bílio também que tem ajudado aí e o vereador Miranda está nos ajudando então agradeço a todos vocês digo que Deus continue nos abençoando agradeço aí a toda a equipe aí de JC e a equipe da saúde da equipe da gestão minha equipe aí da gestão municipal que é a equipe aí que sem vocês eu não seria ninguém sem vocês secretários sem vocês colaboradores vocês fazem a diferença obrigado a vocês principalmente vocês da saúde que passaram momentos difíceis aí para dar a cara e fazer a diferença que Deus continue abençoando a todos que a gente possa fazer uma gestão diferenciada para todos tenha certeza que os compromissos existem aí sim com todos que vem ajudando o nosso município de antemão aproveito aí que tem um representante deputado estadual que é Alan Sanche que deu algumas ajudas para a saúde inclusive uma ambulância uma emenda aí para podermos comprar aí uma ultrassom para colocar no hospital que tem o apoio do presidente da cama Marinaldo aí e tem compromisso com a nossa cidade também um abraço a todos que Deus abençoe a todos aí e vá para a urna fazer o certo votar o certo sem política municipal sem política de paixão política e sim votar nos verdadeiros representantes da nossa cidade um abraço a todos e que Deus continue nos abençoando São 14 horas e 8 minutos 14 e 8 finalizando aqui a participação na tarde de hoje conosco algumas perguntas que chegou aí vai ficar para a próxima semana inclusive meu amigo Loro chegou aqui a última pergunta do seu amigo Loro e na próxima semana com a participação do prefeito a gente vai trazer o seu questionamento também que ele cobre aqui um reparo aí na rampa da unidade de saúde aqui acho que em frente ao cemitério que está tendo dificuldade que os pessoal cadeirantes para poder entrar está tendo essa dificuldade mas na próxima semana a gente cobre aqui viu Loro são 14 horas e 8 minutos somos aqui dando sequência agora com a chegada do Tarde Interativa com Matheus Gonçalves muito sumo e também vamos agradecer a nossa programação dinâmica amanhã a partir do meio-dia estaremos de volta com mais uma edição do JC Repórter a conexão com o povo eu já fui